E aí pessoal, me chamo Rovelo do canal Ubernadoras Vagas, dois anos e dois meses de aplicativos e eu estou meio puto da cara com um negócio que uma pessoa me mandou agora, né, de uma conversa num outro grupo de Whats de Ubers, tá? Eu digo, cara, um dos administradores do grupo, tá, pegava e dizia que nós somos todos fracassados, todos os motoristas de aplicativos são fracassados porque a gente precisou do Uber, né? E aí a gente muitas vezes está cuspindo no prato que comeu, porque se não tá bom, se tá ruim, pega tua malinha e vai embora, né? Larga dos aplicativos, entendeu? Porque o aplicativo tira o que é justo da gente, né, os 25% ou as taxas variáveis ali, tanto da Uber quanto da 99 Pop, ele falava de uma maneira geral, né, dos aplicativos. E cara, isso me deixou muito revoltado, eu fiquei pensando no sentido da palavra fracassado, entendeu? O que significa exatamente um cara fracassado na minha concepção, que também pode estar errada, mas o que eu penso, assim, por exemplo, alguém que tentou várias coisas na vida, nada deu certo, várias, várias, nada deu certo e nada deu certo, essa é a frase, nada deu certo, não que a pessoa seja fracassada por isso, tá? Aí o que que aconteceu? Ela entrou pro mundo das drogas, pra bebida, alguma coisa, se transformou num mendigo e aí sim ele virou um fracassado, entendeu? E ele pode sair dessa situação, às vezes acha alguém que ajude, às vezes ele tem uma força de vontade e ele sai dessa situação de novo, né? Eu não sou fracassado porque eu trabalho com Uber nas horas vagas, entendeu? Alguém que perdeu o emprego e tava procurando uma outra forma de pagar suas contas e sustentar a sua família tá muito longe de ser um fracassado, porque ele não parou, o fracassado desiste, na minha opinião, entendeu? Ele segue tentando trabalhar, ele segue fazendo as coisas. Tem uma pessoa que eu conheço, que é muito querida, muito gente boa, ela é advogada, tá? Por que que ela trabalha com aplicativos? Qual o motivo dela trabalhar com aplicativos? Por quê? Porque ela tem uma flexibilidade melhor de horários e os escritórios de advocacia que ela tá tentando, que ela tava tentando conseguir emprego, então tá oferecendo pra ela salários muito baixos, entendeu? Então, além do salário baixo, ela não tem flexibilidade nenhuma quanto aos filhos, entendeu? O que que ela faz? Ela prefere fazer Uber até aparecer alguma coisa que seja um pouquinho mais rentável. Por quê? Porque os valores que ela ganha tanto nesses escritórios quanto nos aplicativos, eles se equivalem, mas no Uber ela tem flexibilidade. Pra quem precisa de flexibilidade de horário, quem tem outra ocupação, quem tá procurando outra coisa pra fazer, quem trabalha com venda de carro, quem trabalha com muitas coisas pode fazer o aplicativo. Sobre os valores que o cara falou ali, né? Que é justo, não. Me desculpe, não é justo, entendeu? Quem entra com o trabalho, quem entra com o carro ou com o aluguel do carro, quem entra com horas e horas e horas trabalhadas, é a gente. A gente que entra com muito, vamos dizer assim. A Uber, os aplicativos em geral, eles entram com o sistema. E o sistema é muito importante também, né? Mas olha só, tu entra com uma parte muito gigante, que seria, sei lá eu, uma parte muito grande, né? E principalmente todo o esforço. E a plataforma fica ali com uma média de 25%, tá? Se os valores fossem um pouco melhores, ok. Porque pra gente, esse 75% que nos sobra, vai pra manutenção, entendeu? Vai pra, vai pra, vai pra, vai pra aluguel do carro, vai pra combustível, vai pra um monte coisa, essa outra média de 25%, por exemplo, que sobra pra outra, pra uma das empresas qualquer, que acontece, vai pra um número de pessoas que cuidam de milhões de carros. Entendendo? Vocês estão conseguindo entender? Então assim, ó, essa conta, essa conta, ela não é tão justa assim. Todos precisamos trabalhar, todos somos extremamente agradecidos aos aplicativos. Eu sou muito agradecido, tá? A Uber primeiro, que foi o aplicativo que eu conheci primeiro. A 99 Pop também é todo, você diz, o que não quer dizer que eu preciso ficar cego pras coisas que eu não concordo e não preciso falar sobre isso. Então entendendo o que eu tô falando, eu não preciso ficar cego, entendeu? Eu posso falar, eu posso relatar, eu posso mostrar, eu posso conversar, eu não posso ser grosseiro com as pessoas, entendeu? Eu não posso tratar todo mundo mal, exceto, claro, se algum passageiro não trata mal e tal, mas tô falando quanto escritório, eu não posso ir lá e xingar todo mundo no escritório dos aplicativos. Pegar e dizer que vocês estão totalmente errados, isso tá errado, isso não pode ser assim, vocês fazem de outro jeito e tal, porque senão é óbvio que eu vou ser escolhido da plataforma. Se eu ficar trabalhando muito nervoso, muito agitado, porque eu não consigo pagar as minhas contas, você vai tomar algo com passageiro, ou você sofre vários reportes, você escolhe também, porque eu não sou um bom motorista. Agora, fracassado. Acho que tu não é um fracassado. Nem tu, administrador de grupo, que pegou e disse que somos todos fracassados. Porque eu fracassei um dia que eu tinha uma empresa com... Foda-se que tu fracassou. Todo mundo se fudeu em algum momento, todo mundo se ferrou, todo mundo perdeu o emprego em algum momento, todo mundo que... Muita gente quebrou a empresa, muita gente começou de baixo, caiu, voltou, caiu, voltou. Isso pra mim tá muito longe de ser fracassado. Isso é tentativa e erro. A gente vai tentando e vai se erguendo de novo, daqui a pouco cai, daqui a pouco sobe e assim é a vida de todo mundo. Não, nada dá certo do nada. E graças a Deus realmente que existem os aplicativos. Eles nos ajudam muito e a gente tem que ser grato a eles. Tem que ser grato a eles. Muita gente também largou os empregos porque viu que aqui em algum momento estava sendo mais rentável. Hoje muita gente já está se realocando novamente, mas serviu por um tempo. E a gente tem que agradecer a isso, a gente tem que ser grato a isso. Muita gente se deu muito bem aqui no início. Muita gente conseguiu comprar outras coisas, montar, abrir seu negócio. Comprar um carro, depois vender o carro, fazer alguma coisa. Que nem esses dias eu falei no Instagram. Eu carreguei um motorista aqui. Um motorista não, um passageiro. Que ele era um motorista de aplicativos. O que ele fez? Ele disse que chegou um momento que viu que a grana já não estava mais dando o que dava antes. Ele estava muito estressado, muito estressado. E estava sobrando muito pouco para ele, para ele conseguir pagar as contas. O que ele fez? Ele pegou o carro dele enquanto era inteiro e novo. Vendeu o carro e abriu uma sorveteria. Está mais calmo, está mais tranquilo. Então é isso assim, varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que vai estar muito bem aqui, tem gente que vai viver estressado. Para algumas pessoas não vai dar certo, entendeu? O que não significa que a gente não pode conversar sobre isso. Que seja nos grupos de WhatsApp, que concordam ou não concordam. Seja diretamente com os aplicativos. Seja nas pesquisas que eles nos mandam de satisfação dizer o quanto a gente está insatisfeito com alguma coisa. Que os ganhos estão diminuindo, que cada vez a gente está ganhando mais. manutenções está cada vez mais alto, combustível está cada vez mais alto, entendeu? A gente carrega 5 passageiros por R$4,86, por R$5,12, né? Com desconto, às vezes pagam R$13,00 para carregar 4 passageiros até um local. Então, tipo... Gente, não tem... Eu estou muito revoltado com essa frase, fracassado, entendeu? Eu não me sinto fracassado. E, sinceramente, quase todas as pessoas que eu enxergo não são fracassadas. Tudo que é área, todo mundo já caiu. E todo mundo levanta. Um grande abraço para todo mundo, gente. Não deixem que ninguém chame vocês de fracassados, tá? Se vocês estão tentando. Se vocês não desistiram das coisas. Não deixem. Respondam. Respondam. Né? Que essas pessoas merecem ouvir alguma coisa. Um grande abraço para todo mundo. Quem gostou do vídeo, dá o like. Quem não se inscreveu, se inscreva. E é isso aí, gente. Agora eu cheguei aqui. Estava trabalhando hoje, tá? Hoje é feriado. Não falei nada aqui. Hoje é feriado, dia do funcionário público, né? Sou funcionário de um município. Vocês sabem disso. Trabalho na enfermagem. Ganho pouco. Preciso trabalhar com aplicativos também. Entendeu? É necessário para complementar a minha renda. Mas eu acho que... Eu estou muito irritado com essa palavra. E agora eu cheguei na academia. Aqui. Vou cuidar um pouquinho de mim também. Porque eu acho que a gente precisa dar um espacinho de tempo, às vezes, para a gente. Né? Isso também é importante. Estou cansado. Sim, estou bem cansado. Não estou afim de entrar na academia. Sinceramente, não estou afim. Mas eu sei quanto isso é necessário. Principalmente para a minha coluna. Que passa muito tempo sentado. Tanto aqui quanto no posto. No posto também tem vários trabalhos administrativos. Tem várias coisas de anotação de computador que eu fico muito tempo sentado também. Né? Preparando vacina. E um monte de coisa. Então... Aproveito só para lembrá-los da importância de fazer algum tipo de exercício físico. Não quer parar na academia. Faz uma caminhada de manhã cedo antes de sair. Da noite. Da tardecinha. Reserva uma hora para fazer alguma coisa para ti. Tá bom, gente? Um abraço para todo mundo. Fui.